Bom dia, pessoal! Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês aqui um replante. Essa aqui é uma orquídea minha, uma catleia. Eu tirei ela de um tronquinho onde ela estava, porque eu achei que ela estava se desidratando muito. Os bulbos dela não estavam tão gordinhos e estavam ficando todos enrugados. Aí eu resolvi estar tirando ela, porque mesmo eu regando o tronquinho duas vezes ao dia, seca muito rápido. Aí eu resolvi tirar ela e vou estar plantando ela nesse vazinho aqui. Olha, é um vazinho de cerâmica. Já coloquei até um dreno aqui, uns caquinhos de telha, porque eu estou sem isopor aqui agora, porque pelo fato do vaso de cerâmica ser pesado, eu prefiro estar drenando com isopor. Mas eu estou sem, aí eu vou colocar esses caquinhos de telha aqui mesmo, de dreno, tá? Aí eu vou pegar a identificação dela ali para vocês verem. Olha aí. Essa é a identificação da minha orquídea. Eu acho que ela é um cruzamento, é um híbrido, né? Ela foi comprada pelo site do orquidário Santa Bárbara. Aí, deixa eu pegar ali para vocês agora o substrato que eu vou estar utilizando. Vou estar utilizando um mix de pinos com carvão. Eu acrescentei um pouquinho de esfagno, que é para dar uma umidade. Eu só molhei, tá? Porque eu estou sem o enraizador aqui. Mas se vocês tiverem aí o enraizador aí na casa de vocês, vocês podem estar deixando o substrato uma meia hora de molho, tá? Aí eu coloco aqui agora, deixa eu colocar aqui, o meu substrato. Lembrando que não pode enterrar a orquídea, tá, gente? O risoma dela tem que ficar assim, para cima. Não pode ficar enterrado lá dentro, não. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que vai ficar. Ela vai ficar assim, olha, com a brotação, com o espaço para crescer e a traseira na borda do vaso. Aí eu vou fazer o replante, aí eu vou voltar agora para mostrar para vocês. Olha aí como é que vai ficar. Ficou assim o meu replante, gente. Olha aí. A parte traseira, eu coloquei um tutorzinho e prendi na borda do vaso. E a brotação, olha aí, com o espaço para crescer aqui. Lembrando de deixar a orquídea bem firme no vaso, tá? Olha aí. Três dedos é o suficiente de espaço para a orquídea estar crescendo. Está bem firme, porque se ela ficar frouxa, balançando no vaso, ela vai demorar muito para soltar as raízes. Tem que deixar a orquídea bem firme. Aí eu coloquei aqui uma caminha que eu fiz aqui de esfagno. Eu fiz essa caminha de esfagno aqui. Olha aí. Agora eu vou estar colocando uma colherzinha de café de osmocote, que é um adubo de liberação lenta. Que sempre que eu estiver regando a minha orquídea, eu vou molhar aqui em cima, ó. E ela vai sendo adubada aos poucos. Deixa eu tampar aqui com esfagno. Aí eu vou colocar mais um pouquinho de esfagno aqui, olha. Nos cantinhos do vaso aqui. Que é para deixar a minha orquídea um pouco mais, assim, úmida. Eu não gosto de colocar muito esfagno lá dentro, assim, no substrato. Eu prefiro estar colocando por cima. Lá no substrato eu coloquei bem pouquinho. Aí por cima eu coloco, assim, um pouquinho nos cantinhos. Que vai deixar a orquídea um tempinho a mais, assim, úmida. Deixa eu colocar aqui atrás. Aí, gente, é assim que vai ficar a minha orquídea. E eu faço adubação nela semanalmente com adubo químico. Sempre eu vou intercalando floração, manutenção e crescimento. E elas gostam bastante. Deixa eu colocar aqui a identificação dela. E é assim que ela vai ficar. Espero que ela se desenvolva super bem aqui. Aqui, nessa nova casinha dela. Em breve eu quero estar mostrando floração dela para vocês, tá, gente? Eu amarrei esses arame aqui, olha. Não ficou muito bom, não. Mas já dá para quebrar um galho. Dá para me pendurar ela lá no orquidário. E assim que eu tiver resultados dessa orquídea, quando ela começar a enraizar aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Aí, o vídeo de hoje foi esse, tá? Olha aqui, eu quero mostrar para vocês essa parte aqui, olha. O rizoma. Todo o rizoma para fora, olha. Não está enterrado lá dentro do vaso. E a orquídea bem firme no vaso. Esse é o ideal. Aí, quando eu tiver resultado aqui da minha orquídea, eu vou estar mostrando para vocês. Espero que vocês curtam. Deixe seu like aí para mim. Tchau. Até a próxima.